Marcos tem 59 anos, é advogado, economista e administrador de empresas. Foi eleito vereador por sete mandatos e presidente da Câmara por duas vezes. No legislativo, assumiu as secretarias de turismo e de desenvolvimento econômico e trabalho. O Marcos Tony é um político diferenciado. Nesses três espaços da política que ele ocupou, ele desempenhou um papel maravilhoso, é um político à frente do seu tempo e posso ter muito a ganhar com o trabalho do Marcos Tony. O que eu admiro muito no Marcos é uma pessoa muito dinâmica, empreendedor, então isso que acho que a cidade só tem a ganhar. Nascido em Poços, fez vários amigos. É o melhor amigo que eu já tive até hoje, desde a infância, nós temos a convivência na área infantil, na área escolar e na área empresarial. Como amigo, nunca deixou nada a desejar. Tudo que foi de empreendimento, de brincadeiras que a gente teve junto, sempre a pessoa mais honesta que eu já vi na vida. Dona Maria conta que é mãe de coração do candidato. Afinal, são 32 anos de convivência. Ele é filho da cidade, né? Já é uma coisa a favor dele, né? Ele tem muito sonho para a cidade. Marcos é casado com Vivian e pai de três filhos. Marcos Vinícius, Daniel e Eliseu. Ele viaja bastante com a gente, ele me acha alegre. Quando eu estou triste, ele me incentiva para eu ficar mais alegre. Quando eu preciso de alguma dúvida na escola ou qualquer outra coisa, ele me ajuda. Dá bastante atenção para a gente. E viaja também, né? As viagens também, a gente fica muito tempo junto. Marcos é uma pessoa muito humana, muito companheiro. Ele é um excelente pai. E nós completamos um ao outro. Ele é da família. O que você tem para falar do papai? Ele é meu amor. Ao lado do candidato a vice, se eleito, Marcos pretende administrar a cidade com dinamismo. Quero governar todos os dias, a partir do primeiro minuto. Não quero deixar para fazer o que tem para fazer. No último dia de governo, no último ano de governo, nos últimos meses de governo, acumular aquele tanto de coisas que ninguém sabe o que está acontecendo. E dá a impressão que fez-se tanto. Coisas simples, objetivas e práticas. Mas desde o primeiro minuto. O segundo minuto. Obrigado.